Bom dia galera, bom dia gente, estou aqui na casa do meu amigo aqui, Erivaldo Aí o cachorro top aí, você que conhece qualidade, sabe o que é qualidade, olha o tamanho desse cachorro 3 anos ou 4 anos, Erivaldo? 4 anos Olha o tamanho desse cachorro, gente Quem olha assim pelo vídeo, se engana, você precisa ver esse homem, esse cachorro de perto Cachorro que tem pedigree Um cachorro de pedigree, linhagem, opa Vem Igor E esses aí é os filhotes dele É filhote dele Essa aqui pegou uma Foi chupar manga esse dia, pegou uma desinteria, mas já está se recuperando Eita mamãe, essa linda E aqui é mais dois filhos dele Vamos ver se ele vai conhecer Olha que coisa linda gente, nunca viu O filhote Depois de 40 dias, está conhecendo hoje Olha que coisa linda Seu Erivaldo aí, proprietário desse cachorro Nunca viram Nunca viram Primeiro dia que estão se vendo Que coisa linda Pai conhece pelo cheiro Filhote É um casal É um macho Valeu Valeu gente Se você gostou se inscreve no canal aí Tamo junto Tchau Tchau